Salve, salve meu povo! Gente, hoje eu estou aqui no rancho do Cumpad Bill A gente vai gravar uns vídeos aqui Com a participação do seu Bill e de outra galera Eu vou registrar tudo e vou mostrar pra vocês aqui A paisagem aqui do rancho Vou registrar esse dia de gravação Depois a gente vai almoçar, fazer um churrasquinho por aqui Se confraternizar Eu vou mostrar pra vocês aí Pra poder vocês acompanhar um pouquinho desse dia de hoje Beleza? Vamos embora! Galerinha, esse aqui é o homem Ele não está caracterizado com o personagem Mas esse é o Azareno Era meu tio esse Caba Aí, está vendo? Caba bom, deixou esse legal Vou deixar o link do canal dele aqui embaixo Pra vocês lá conferirem O mesmo estilo que o meu aqui do Incomédia Então chega junto lá e se inscreve lá pra conferir É isso aí, estamos juntos, valeu Estou mostrando mais gente aqui Isso aqui é o Chico Participou do canal do seu Bill aqui e todo O rei bota pegado O rei bota pegado Tem canal também não? Isso é o Chico e suas brutalidades Olha, pronto Eu vou deixar o link aqui na descrição também Pra vocês lá conferirem o canal dele E essa força aí Na mesma pegada Aqui todo mundo está na mesma pegada aqui de gênero da comédia Certo? É verdade E o Amati é diferente, viu? Estamos juntos Olha, eu estou em Pernambuco, viu? Estou em Pernambuco aqui, Belo Jardim Pra conhecer a turma Vou mostrar outra pessoa aqui também Eu vou mostrar as obras de artes aqui, ó E aí, galera? Maguila Participa do canal do seu Batimga Faz vídeos também, né? Ele vai criar um canal pra ele aí Só de humor Em breve chegarei com um novo canal aí, viu? É isso aí Eu vou deixar E está chegando mais gente Olha só quem acabou de chegar Cheguemos agora, viu? Estanado Cheguemos agora Fazer a diferença, né? O canal do Maikinho vai estar aqui na descrição Pra vocês ir lá conferirem, viu? Vai lá seguir pra tu ver a resenha, né? Estamos juntos Bom dia, meu povo Mostra mesmo Bom dia, galera Bom dia, galera Chegando aqui, ó Soldado aqui, soldado aqui, ó Ei, e vamos que vamos, né? Vamos que vamos, viu? E aí, gente Link do canal dele vai estar também na descrição aí Pra vocês conferirem tudo aí É importante? É importante, né? Então tá bom Como é que tu tá aí? Tô bem, tô bem É mais importante ainda, menino Dormiu bem, dormiu bem? Dormi um bocado, viu? É, hein Tranquilo Ô, ó, ó Tá em casa, tá em casa Tudo na paz, né? Tudo na paz Opa, chegou ela também aí Eu tava querendo me cobrar uma foto, cara Nossa, o cara ainda é velho Só vou dar uma ajustada Claro, pode não dar É, vou lhe dar o dinheiro Tem valentinha muito não, mas vai valer Tem valentinha muito não, mas vai valer Foi boa Oi Bora Vamos pro café agora A gente vai dar uma parada pro café Depois eu vou continuar mostrando o povo Pra vocês estarem cumprimentando Dá um banquete ali Pra nós meter a bola E comer Deixa eu só cumprimentar as outras pessoas Que estão chegando Olha aqui Eles entraram Bora, bora, bora Hã? Tá Bora pessoal, hora do almoço Bora comer maiquinho Bora, vamos comer maiquinho A gente gravou vários vídeos agora Dei aquela parada pra almoçar agora Estão montando a mesa aqui Estão montando a mesa aqui Pro banquete Aí nós vamos comer e encher o bucho aí Olha ela aí Acabou o almoço Agora a gente está no churrasquinho Quem mendou aqui almoçou Já desceu direto pro churrasco Vou estar aqui comendo Enchendo o bucho Aqui está o nosso churrasqueiro Aqui na carne Aqui, olha aí A almoço está quase pronta Estamos aqui Aproveitando Tem a galera do banho do rio lá Mostra lá embaixo Meu Deus Tomando banho do rio Lá embaixo Vamos por aqui Estão festejando Estão demorando Vamos só Bom demais aqui pai Então galera Está finalizando aqui o dia A gente está ajeitando as coisas Agora ali para ir embora Aqui do rancho do Seu Bil Estou indo para casa Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo aí Das imagens De tudo que eu mostrei para vocês E é isso aí Não esquece Tem vídeo novo aqui no canal Toda terça e sexta Às sete horas da noite Então curta, comenta Compartilha Valeu É nóis Tamo junto Viu